Eu acredito que hoje, depois da pandemia, nós todos somos muito mais capazes de compreender em toda a sua dimensão o romance A Peste, de Albert Camus, eu tenho esta edição aqui, considerado um dos seus principais romances juntamente com O Estrangeiro. O Estrangeiro tem uma resenha aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Então, a gente está fazendo o caminho para conhecer melhor e completar pelo menos três obras do Albert Camus. O Camus, ele nasceu em 1913, na Argélia, mas é considerado francês, porque naquela época a Argélia, ela era uma colônia francesa e ele era filho de pai francês. E como no romance O Estrangeiro, essa história, a história da peste, ele também vai situar no seu país de origem, na Argélia e particularmente ele vai escolher a cidade de Orã. O escritor, ele se inspirou na epidemia de cólera, que teve realmente em Orã e que assolou a cidade. Ela foi completamente assolada pela peste bubônica em 1849. Então, o escritor vai usar esse mesmo cenário de Orã, mas ele vai ambientar a história um século depois, no século seguinte. Aliás, hoje, Orã é considerada a segunda maior cidade da Argélia. Mas o narrador, ele começa o romance escrevendo a cidade, como é que era Orã, e ele diz que é uma cidade absolutamente banal. E claro, gente, isso é proposital, porque se uma cidade, ela é comum, o que acontece com ela pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, isso é muito interessante, muitos escritores fazem isso, ambientar de forma que haja essa transferência. Para esse romance, a peste, cabem duas interpretações completamente, a meu ver, plausíveis. Ou seja, você pode ler e escolher aquela que você considera melhor, ou então fazer como eu, que acredito que o escritor foi propositalmente duplo, né? Ou seja, ele conseguiu um grande feito, que é escrever falando sobre algo, sobre a peste, mas pensando em outra coisa. Sem que essa coisa seja em nenhum momento citada, né? Isso é muito legal, é muito legal, né? Você pode ler como uma peste, como uma doença, ou como uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Nós vamos descobrir do que se trata. Eu sou Miriam Bevilacqua, não esqueça de deixar seu like, de comentar o que você pensa sobre o vídeo, sobre o canal, né? Sobre o Albert Camus e sobre o que você quiser. Isso é muito importante para um canal de literatura, tá? Essa troca, né? Às vezes eu fico surpresa como vem comentários inteligentes no meu canal. No romance, assim que a peste, ela é detectada, a cidade, então, fecha as suas fronteiras para que a doença não se alastre e as pessoas ficam confinadas em Orã, enquanto muitos dos seus amigos e familiares que estavam fora de Orã também, né, ficam, não podem entrar. Gente, exatamente como aconteceu na Covid, lembra que os voos foram suspensos? A gente, quem estava no Brasil, ficava no Brasil e assim por diante, né? Então, sem um soro ou um remédio eficaz, a história, ela vai mostrando como a doença vai progredindo e matando cada vez mais gente. Enquanto as autoridades, que estavam se vendo ali com uma situação completamente nova, vão tentando reagir, né? E os habitantes de Orã, eles vão se modificando. A vida, ela vai se adaptando a esta nova rotina com a doença. De novo, exatamente como aconteceu conosco na época que nós nos isolamos em casa por causa da Covid. Era um novo normal, era uma nova maneira da gente viver, enquanto não teve a vacina. Então, também, logo no início, o narrador diz que ele só se revelará no momento oportuno. E por isso, apenas ele vai se tornar conhecido do leitor no final do livro. Eu não vou contar quem é, obviamente, mas no final do livro você fica sabendo. E isso também é proposital, como se esse narrador, ele quisesse manter um certo distanciamento do que estava ali acontecendo na cidade, né? E também, obviamente, lhe afetando, né? Pra poder, então, com esse distanciamento, ele fazer uma narrativa um pouco mais isenta. Completamente isenta não existe, né? Um pouco mais isenta. Assim, mesmo ele sendo um personagem, ele narra em terceira pessoa, como se não fosse ele a contar a história. Isso é, nós só vamos saber lá no final quem é o narrador. O protagonista da história é um médico, o médico Bernard Rieu, que pouco antes da peste eclodir ali na cidade, ele havia se despedido da esposa, porque a esposa tinha ido para outro local, para outra cidade, tratar de tuberculose, numa clínica, né? Isso era muito comum naquela época, as clínicas eram afastadas. Então, dessa forma, durante o romance, o Bernard e a esposa, eles ficam separados em virtude do quê? Do isolamento que tinha sido imposto pelas autoridades. Eu acho interessante como o escritor, ele descreve o início da doença, né? Ele fala que é quando os ratos começam a sair dos buracos, sair dos seus esconderijos para morrer na rua, porque isso é um dos primeiros sinais da peste. A peste, ela é transmitida, né, gente, pela pulga do rato. É como, nesse momento, se a sujeira do mundo, aquela que está lá no bueiro, bem escondida, né, começasse a ficar, então, exposta. Gosto muito dessa imagem dos ratos morrendo no meio da rua. Há um trecho que eu destaquei, né, e pensei bastante sobre ele, né? Esse trecho, ele diz assim, abre aspas. E, afinal, vê-se que ninguém realmente é capaz de pensar em ninguém, ainda que seja na pior das desgraças. Por quê? Pensar realmente em alguém é pensar de minuto a minuto, sem se deixar distrair pelo que quer que seja. Nem os cuidados da casa, nem a mosca que voa, nem as refeições, nem uma coceira. Mas, acho bonito isso, mas há sempre moscas e coceiras. E por isso que a vida é difícil de viver. Vejam, esse trecho consegue nos mostrar que não importa a gravidade de uma situação ou o quanto nós amemos alguém que precise de nós. Mesmo assim, o comum do dia a dia, as nossas obrigações, como ter de nos alimentar, de espantar um mosquito, ou mesmo nos coçar, ou seja, tudo que tem demanda durante o dia, né, do anoite, não importa, né? Continua reclamando a nossa atenção e nos fazendo desviar daquilo que é mais importante. Então, no final, esse monte de coisas corriqueiras, que são fundamentais para a gente viver, elas nos afastam sem a gente perceber e não permite que nós nos dediquemos integralmente a outras pessoas ou a coisas que são muito mais importantes do que essas coisas corriqueiras que nos demandam tanto tempo, né, todos os dias. Entretanto, o que eu acho mais interessante nesse livro é como o Camus, ele conseguiu nos mostrar, né, retratar como as personalidades durante a epidemia, elas vão se aflorando, né, elas vão se aflorando em virtude daquela situação ali que é uma situação limite, como é de uma pandemia, de uma peste, tá? Há aqueles que querem ajudar, há aqueles que simplesmente não se importam com ninguém, há outros que fazem tudo errado, há todo tipo de gente deixando vir à tona as suas melhores qualidades, mas, infelizmente, também os seus piores defeitos. Exatamente como nós vimos aqui durante a Covid, né? Eu fiquei sempre muito impressionada como pessoas se mostraram diferente do que eu as conhecia durante a pandemia. Por outro lado, há também uma segunda interpretação que eu disse lá na frente, lá no começo do vídeo, que não pode ser deixada de lado, que é ver a peste como a ocupação nazista que ocorreu na França, com os nazistas controlando ali as entradas e as saídas do país, né, controlando a vida dos franceses. Então, sendo, nesse caso, a alegoria, né, que eu citei, como se a doença fosse o próprio nazismo, e os franceses tendo de adaptar o seu dia a dia a essa doença. Eu acredito que é uma interpretação válida, eu não achei, pode ser que exista, mas eu não encontrei nenhuma afirmação do Camus dizendo que é, mas há muitos pesquisadores que fazem essa relação. Mas, seja em uma ou outra interpretação, o que o Camus está o tempo todo nos mostrando é o absurdo da nossa existência. Por que tem peste? Por que vivemos? Parece que a vida não tem o menor sentido, né, a gente nasce, depois a gente morre, pra quê? Entretanto, né, o mesmo escritor Albert Camus, ele afirmou, abre aspas, a compreensão de que a vida é absurda não pode ser um fim, mas sim um começo. Ou seja, nascemos e morremos, sem entender direito pra quê, né, qual o nosso papel, mas temos de tomar as rédeas da vida, pelo menos pra viver de uma forma harmônica, né, e são em situações limites, como de uma peste ou de uma guerra, de uma ocupação, como foi a ocupação nazista, por exemplo, é que somos chamados a agir, a sermos responsáveis pela nossa existência. Então, é importante você lembrar, se você não sabe, você saber que Camus fez parte da resistência francesa quando da ocupação nazista. Então, é uma pessoa de ação, é uma pessoa que não se acomoda apenas enxergando o absurdo da vida. Em 1955, em uma entrevista pra uma rádio francesa, quando o entrevistador, ele diz a Camus que frequentemente as pessoas confundem o escritor, né, que é o artista, o moralista e o filósofo. E aí o Camus responde que pessoalmente, e o entrevistador pede pra ele se autodefinir, e ele diz que ele se autodefine como um artista. E por que que eu tô falando isso? Porque eu acho importante essa autodefinição, pois muitos pesquisadores tendem a considerar que o filósofo Camus se sobrepõe ao escritor Camus. E eu penso exatamente o contrário. Claro que ele faz inúmeros escritos, né, que tem muito de filosofia, mas é na literatura que eu enxergo o Camus mais completo, né, construindo histórias e personagens marcantes. gosto muito da literatura do Camus. A Peste é um livro muito bom de ser lido ou relido hoje em dia com o nosso olhar experiente da Covid e já sabendo que outras epidemias vão ecludir, né, mais cedo ou mais tarde. como dizem os cientistas, não é se perguntar se vai haver ou não outra epidemia, mas se perguntar quando. E mesmo, vale, gente, esse mesmo olhar vale para essas guerras sem fim, para essas ocupações que a gente viu tanto nos últimos tempos. se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br gostaria muito que você lesse, conhecesse, comentasse, né, e se puder, deixe aqui seu like e se inscreva no nosso canal para a gente continuar falando do escritor argelino francês Albert Camus. Até o próximo post. Até o próximo post.